E logo de manhã, fumei o primeiro do dia Deu um abraço na minha ferinha Olhei pela janela, cadê minha nave? Os caras levaram uma bicha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mais e menos de um dia Minha nave jogada na barra Sem a frente toda defenada E arrastava nesse cemitério Mostra o GPS mal ligado Num lugar que não exa polícia Fui brigado na linha quebrada Dá pra onde vir essa pista Mas a frente toda defenada E arrastava nesse cemitério Mostra o GPS mal ligado Num lugar que não exa polícia Fui brigado na minha quebrada Dá pra onde vir essa pista Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei E logo de manhã Veio o primeiro do dia Eu abraço na minha velhinha Olhei pela janela Cadê minha nave? Os caras levaram uma bicha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cês levam meu pão de cada dia Mais e menos de um dia Achei Minha nave jogada na barra Sem a frente toda defenada E ela tava nesse cemitério Mostra o GPS mal ligado Num lugar que não exa polícia Fui brigado na minha quebrada Dá pra onde vir essa pista Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei Minha nave jogada na barra Sem a frente toda defenada E ela tava nesse cemitério Mostra o GPS mal ligado Num lugar que não exa polícia Fui brigado na minha quebrada Dá pra onde vir essa pista Mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Mas graças a Deus eu achei 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 Eu achei